Salvações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Minha Lua, eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje, Alan e os Fighters aqui, ó. Exatamente, lutador, rapaz. Você já tá entrando no torneio, já no final do filme também ali, entendeu? A gente começou até com superpowers hoje aqui. Com certeza, cara. Começamos com esse poder delicioso do Alan e dizer que ele aprendeu lá no planeta dos Yadorats, entendeu? Junto com o Goku. Porque hoje nós temos que falar, cara, de Street Fighter mais uma vez, o jogo versus filme. Nós fizemos ali do Street Fighter a batalha final e hoje nós trazemos para vocês o Street Fighter, a lenda de Xungli, Alanios. Que tem uma participação aí maravilhosa da nossa belíssima Kristen Krell, que eu tenho certeza que muita gente que assistiu Smallville suspirou com a participação dela ali naquele seriado. Eu e o Alanios somos um deles, né, na nossa adolescência, que é maravilha. Aí ela foi caçar graça com um negócio desse aqui, entendeu? Que o negócio não é bom não, é triste. É o melhor crossover de Street Fighter e Mortal Kombat que vocês vão ver. Exatamente, cara. Vocês vão entender porquê daqui a pouquinho. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está estimulando deixar o seu like aqui embaixo, que vem no canal, ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Então já ative para poder ficar esperto e vem com a gente. Não se esqueça de seguir nas redes sociais. Está aparecendo aí para vocês o meu Twitter e o meu Insta logo em seguida do Alanios. Então vamos lá. Comece aí, por favor, meu amigo, com esse show de horrores, citando o primeiro ponto que nós temos que detonar desse filme aqui. Vamos lembrar então de jogo versus filme. Vamos falar um pouquinho de Street Fighter. Vamos falar um pouquinho da Chun-Li. Para a gente ter uma noção do porquê, apesar desse filme ser realmente um show de horrores, eles não erraram em tudo, né? Diferente lá do primeiro Street Fighter. Esse daí deu para perceber que eles respeitaram um pouquinho mais o personagem. Aí foi bem pouquinho. Eu já vou jogar logo de cara aqui. O ponto que eles acertaram foi que a Chun-Li é treinada pelo Gan. Isso realmente acontece no filme, acontece na história da Chun-Li. E a Chun-Li aprende Kung Fu como pai. Acabou os acertos. Nisso aí, eles pelo menos tentaram acertar para poder deixar um negócio bacaninha. Mas o resto que a gente vai falar não salva não, cara. Não salva. No primeiro momento, a gente vê uma cena onde o Bison vai lá e acaba sequestrando o pai da Chun-Li. Um pouco diferente do que a gente conhece, porque ao que parece, na história do Street Fighter ali, ela se torna uma agente da Interpol para saber o que aconteceu com o pai dela que está desaparecido. Sim. Então, se o pai dela está desaparecido, logo ele não foi sequestrado na frente dela. Coisa que acontece no filme. No filme, ele é sequestrado na frente dela. O Bison encontra com ela quando ela ainda é criança. Ele demonstra misericórdia, ele faz um carinhozinho no cabelinho dela e fala Vai para a cama, filhinha. Depois vai ficar bem. Já começa errando a personalidade do Bison daí. Bison falando O cavaleiro nunca machucaria uma garota do colegial. Ah, vai te catar. Meu Deus. Quando que o Bison falou uma coisa dessa para alguém? O Bison levaria ela junto, faria a lavagem cerebral e transformaria ela em uma das 12 bonecas dele. Exatamente. Tem mais um pedacinho também a respeito da história da Chun-Li, que a gente sabe que a Chun-Li, ela começou a treinar arte marcial, ela gosta disso desde criança, porque ela viu alguns movimentos, parece que numa ópera chinesa, alguma coisa assim, e tinha os filmes de luta. Na época que o Lord of the Street Fighter foi criado ali, Bruce Lee era uma coisa que era muito forte, né? Tem esse envolvimento. No entanto, nesse, o sonho da Chun-Li é ser uma pianista. Ela não quer lutar. E a cena que mostra ela tocando piano é um chroma key sem vergonha. Foi engraçado. O Alanios, ele viu o filme, aí eu comecei a ver também. Aí eu falei, Alanios, você reparou esse chroma key safado aqui, mano? Aí ele falou, cara, eu tava esperando você falar disso comigo pra poder confirmar. Que coisa feia do caramba esse chroma key, cara. Dá pra poder perceber as luzes ao redor da Christine Krell que ali, e aquele treco estático lá no fundo. Caramba, não tem ninguém se mexendo naquele negócio, tudo pedra naquela ópera ali, né? É um negócio meio Chaves, assim, o contorninho, assim, sabe? Sim, exato. É, e não para por aí não, né, meus amigos? Você sabe muito bem disso, porque a próxima coisa que a gente tem que comentar aqui, cara, é a pronúncia do nome da organização criminosa. Eu só vi a parte dublada. O Alanios vai comentar com vocês a parte em inglês que ele também viu. Mas, em português, ao invés deles falarem Xadaloo, como eles falam no Street Fighter 2 Victory, que também é dublado em português do Brasil, eles falam Xadalau. Eu vou ali na Xadalau. O Bizon é o lindo da Xadalau. Eu não tinha assistido o filme completo. Eu assisti o filme hoje, antes da gente fazer essa gravação. Mandei uma mensagem pro Caio, que eu tava assim, falando, cara, eu não aguento mais ouvir falar Xadalau. Aí eu falei, eu vou baixar esse filme em inglês. Eu quero ver como que é a pronúncia em inglês, porque não é possível, deve ter sido algum erro, alguma coisa assim. Não, cara, não é erro. Eles realmente seguiram em cima do que tava em inglês, porque em inglês eles falam Xadalau. Eles não falam Xadaloo em momento algum, cara. E nem Xadalau, eles falam Xadalau. Daí a gente vê, né, Alanios, durante o filme ali, que o Bison, na sua Xadalau, ele é um cara... Ele é líder de uma organização criminosa, que tem o Balrog como seu braço direito e seu amiguinho, que a gente vai chegar lá ainda. O Vega, que é um cara que aparece poucas vezes ali, é um assassino meia boca contratado pelo Bison, que a gente vai comentar ainda também. Mas eu tenho que comentar sobre um momento aqui, que eles fizeram uma propaganda pra uma marca lá muito ruim, que eu até comentei com o Alanios. Tem um momento lá que o Balrog entrega um veló pro Bison. Aí quando ele abre, tem um pendrive Xim Frim, lá, escrito Data Traveler ali do lado, que é aqueles que você empurra o negocinho, aí sai o USB, entendeu? Eu falei com o Alanios, eu já tive um pendrive desse, esse negócio estragou mesmo em um mês. Eu acho que o orçamento do filme tava tão baixo, que eles não quiseram comprar um pendrive mais caro pra eles usarem no filme, entendeu? Meu, nem pra pegar um negócio prateadinho assim, ó. Pegaram aqueles que se você não encaixa direito, a ponta entra de volta, assim. Imagina o Bison tentando colocar aquele pendrive no notebook, o trem entra toda hora. Ele quebra o notebook dele. O Bison tentando colocar o negócio, assim, de repente começa o choquinho dele, assim. Exatamente. Aí sim seria um ótimo motivo pra ele despertar o Psycho Power, que ele não tem no filme. É uma explicação muito zoada pra ele ter um negócio lá com o Capiroto, que o Alanios falou. E já trazendo a ideia do Psycho Power aqui, a gente ainda tem que falar dos personagens individualmente, né? Então vamos falar um pouquinho do Psycho Power do Bison, depois a gente começa lá da descaracterização de alguns personagens aí. Psycho Power do Bison, até onde, você sabe, esse poder foi passado pra ele pelo mestre dele quando ele era apenas um jovem ambicioso e artista marcial. Então, antes de matar o mestre dele, o mestre dele tinha transmitido esse poder pra ele. Então ele aprendeu a utilizar esse poder, e parece que o mestre dele era o único que sabia dominar completamente. É o pouco que a gente sabe a respeito de como é que o Bison conseguiu o poder dele. No entanto, nesse filme, o Bison, ele é um menino que começa na favela, e ele faz uma escolha, ele não quer mais viver aquela vida. Então ele decide roubar peixe, e ele se casa com uma linda moça, ele leva ela pra uma caverna, né, enquanto ela tá grávida, e faz um ritual satânico, mandando a parte boa da alma dele pra filha que tá dentro da barriga da esposa, e mata a esposa ali, e pega a filha, ele fica com o olho preto enquanto ele tá com a filha ali, e tá. Todo esse lado psicótico que a gente conhece do Bison nos jogos, que ele é em P2, ele não tá nem pra ninguém, todos são peões no tabuleiro dele ali pra ele poder conseguir o que ele quer, é resumido em, vou colocar minha alma dentro da minha filha porque aí eu fico mauzão. É, e o pior, a gente sabe pela personalidade do Bison que ele é um psicopata, e ele tem todos os traços psicológicos de um psicopata sádico e tudo mais e tal, ele foi construindo pra ser realmente um cara muito maldoso, sem nenhum tipo de remorso e tal, não um menino sofrido que, ah, eu não quero mais essa vida, então vou lá roubar peixe, e aí agora eu quero ser maldosão de verdade. Não tem nada disso. E o nome da filha dele é Rose. É, e aí a gente começa a se cagar. Rose, logicamente, do Street Fighter que vocês conhecem muito bem, entendeu? Eles quiseram fazer essa referência aí, porque até onde eu conheço da história da Rose, o Alanis conhece mais do que eu, ela é meio que a contraparte do Bison ali. Ela é a que tem o poder pra poder impedir o Bison, digamos. Exatamente. Ela tem um poder que é similar ao Bison do Psycho Power, ela tem o Soul Power, esse poder dela é capaz de anular o poder do Bison, realmente ela é capaz de vencer ele, ela já venceu ele, inclusive. A grande pegada é que, em um momento ali, ele injeta a alma dele na Rose, isso acontece antes dos eventos do Street Fighter 2. E aí eles deram uma manobra, cara, pra pegar e falar, olha, então, a Rose é a filha do Bison, e ela é o recipiente pra alma dele. Então vocês viram lá no jogo? Então a gente tá fazendo aqui, ó. A Rose é realmente o recipiente pra alma do Bison, entendeu? Só que ela é filha dele. E não tem Soul Power, não. Fica tranquilo. Não tem, cara. Não tem. É, ela é o filme inteiro, a gente ouve Rosa Branca, Rosa Branca, White Rose, White Rose, achando que vai ser uma arma, alguma coisa assim e tal, e de repente é uma menina que aparece, ela tipo, cadê meu pai? Essa cena é ridícula. Tipo, o Gan chega e fala assim, Xunli, White Rose não é uma arma, é uma pessoa. Aí Xunli fala, pô, acho que eu trombei com ela ali. Eu acabei passando na esquina ali, eu vi ali pedindo uma coxinha, entendeu? É triste. E já que você está citando o Gan, vamos falar do cara, é a personificação desse personagem, mais jovem, mais lindona que eu já vi na minha vida. O cara não tá maracujá de gaveta nenhum ali, rapaz. Tá jovem, bonitão, entendeu? Sem falar que ele é o Liu Kang do Mortal Kombat. É, e olha só, o design do Gan, do personagem Gan, ele vem de um mestre chinês, chamado Bak Mei, ele aparece em vários filmes e tudo mais, que é a mesma referência, que foi utilizada pro pai Mei do Kill Bill, e nesse filme, eles colocaram o Liu Kang do Mortal Kombat X de bigode. E eu juro que na primeira cena que eles se encontram, eu tinha certeza absoluta que a Chun-Li ia virar pra ele e falar assim, o que faz aqui Liu Kang? Cabelo comprido, meio cinza, só faltou o bigodinho, que no Mortal Kombat X não tem. E sem falar na enrolação, até a Chun-Li de fato encontrar o Gan no filme, né? Porque, primeiro, no aeroporto, convenientemente, no rodoviário, sei lá onde é que ela tá ali, convenientemente, tem alguém batendo num velho, e ela entra no exato momento que os caras estão batendo no cara. Ela vê a teia de aranha na mão dele assim, aí dá o barulhinho da aranha, não sei que barulho que é aquele, mas aí, né? Passou. E alguém ajuda esse velho? Ninguém ajuda e tal. Ele passou. Próxima vez que o cara aparece, ela está lá em Bangkok, finalmente, entendeu? Buscando o Gan, porque ela recebeu um pergaminho que não tinha informação de porra nenhuma. Aí, beleza, ela tá chegando lá, olhando as placas das lojinhas. Aí, do nada, passa um cara varrendo, assim, e ficando no meio do caminho dela, assim, tipo, não vou deixar você passar não, peraí que eu tô varrendo. E era, novamente, o Gan. Ele falou, ao invés dele se apresentar pra menina de uma vez, parar com essa enrolação, ah, estamos te observando há muito tempo. Caramba, mano, vocês não tem tempo a perder, o cara vai tomar a favela aí, ó. Nossa, você falou antes de tomar a favela, me lembrou de um negócio aqui. Mas, olha só, a mina acaba de trombar com o Gan, a Chun-Li leva o pergaminho lá, que ninguém sabe o que tá escrito ali, ela leva pra mulher, a mulher lê as três primeiras linhas do pergaminho, e fala assim, você tem que encontrar alguém. Essa cena do Gan, cara, me lembrou uma parada aqui agora, o Gan poderia muito facilmente cantar a música, diga onde você vai, que eu vou varrendo. Que eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, entendeu? Ela podia cantar facinho pra Chun-Li ali, porque é exatamente a mesma coisa, ele vai varrendo, aí tipo, onde ela vai, ele vai. Ela dá um passo, ele vai na frente dela, ela volta e... E o lance do Bison, cara, então a gente sabe que a Shadalu, ela é uma organização criminosa, envolvida com terrorismo, envolvida com tráfico de drogas, tráfico de armas, mas nesse filme não. Nesse filme, ela trafica a favela. O grande objetivo do Bison nesse filme é tomar para si a favela onde ele sofreu. Olha só que bonito, que poético, mano. Eu tenho que dar crédito pra esses caras, porque eu já vi muita coisa, mas tráfico de favela... Eu tenho certeza que depois que ele terminasse em Bangkok, a próxima seria do Rio de Janeiro. Você vê a galera sendo despejada, porque ele vendeu... Tipo assim, e o governo não tá nem aí, né? O ONU, nada disso. É, o terreiro não é do município, não é da cidade, não. O Bison comprou, foda-se, o governo já era. Comprar essa bagaça aqui, vou vender pra fulano, já era. Não, vou traficar favela, essa daí, olha. Vamos falar do Nash? Vamos falar do Nash, cara. Esse é o... Nossa. É o ator de American Pie lá, que participa do filme. O cara só quer saber de pegar a parceira. Ó, ele já chega num carro tocando música que parece que é o Tony Stark que tá chegando lá pra resolver o problema. Pois é, cara, umas músicas, mó rapzão lá, tal, não sei o que, todo escoladão. O cara já chega na sonzeira. Ele chega daquela forma pra ele poder parecer descolado pra nós espectadores aqui, tipo, é o cara fodão da Interpol, olha como é que eu sou foda. É. E ao mesmo tempo sou descolado, cara, e eu me dou bem com a mina ali, resolvo os crimes e tal. Ah, nem, cara. E aí começa o primeiro problema, né? O Caio acabou de citar, eu sou da Interpol, Nash das Forças Aéreas, cara. Ele não é da Interpol, ele é das Forças Aéreas, não faz isso com a gente. É, eu tô achando que o Caio chutou ele das Forças Armadas e ele conseguiu um trampo na Interpol, entendeu? O cara roubou o trampo da Chun-Li? Eu acho que foi por isso que ela não virou a gente da Interpol. Eles foram fazer entrevista, só tinha os dois, eles escolheram o Nash e a Chun-Li significaram diferente. Exatamente, deixa pra lá, essa menina quer ser pianista. Eu não consegui por causa desse bosta aí. Cara, não faz sentido, não faz sentido, é ridículo. Ele não dá um soco no filme. O único contato corporal que ele tem com alguém no filme é com a parceira dele que eles inventaram, uma tal de Maia, que ele vai lá e arranja uma desculpa pra lascar um beijo nela, pra fingir que tá... Ah, disfarça aí, enfia a cara nela ali pra fugir do... Do Balrog. Aí a procura de milagre lá. Michael Clark Duncan, pô, fazendo um Balrog ali no filme. Sem falar que o Balrog nesse filme ele tem super força, né? Vamos dizer que... Né? A gente sabe que o Balrog é forte pra caramba, a gente entende isso, mas da forma que mostraram ali, rapaz, parece que o bicho tem super força. Ele pega aquele galão de... Não sei o que é, aquele negócio de metal lá e levanta o game com o negócio ali, não, levantar aquele bagulho de metal sozinho já é difícil pra caramba. Com o game na outra ponta ainda... Pois é, cara. E ele não só levanta como soca o cara no teto ainda. E a Chun-Li seduzindo a moeda na boate, Alain? Cara, Chun-Li seduzente, cara. Chun-Li transante. Tem uma lacaia do Bizon lá, a secretariazinha dele. Vocês vão entender porque eu tô chamando de secretariazinha. É muito incompetente, cara. Diga-se de passagem, todo mundo que trabalha pro Bizon nesse filme é incompetente até umas horas, viu? Isso inclui Baurog e Vega, tá? Exatamente, cara. Dois secretariazinhos também, vamos te contar. E aí, não sei como, a Chun-Li chega lá com o vestidinho azul, ela já sabia quem procurar porque ela viu no Google, já sabia onde encontrar porque ela achou no Google Maps e ela foi lá na balada onde a Mina tava e aí ela já chegou, pá, mirou a Mina, aí a Mina pegou e já mirou a Chun-Li ali, aí a Chun-Li já deu aquela sacadinha e já chegou, tal, e começa a fazer uma dança toda transante, mais ou menos assim. Mexendo o ombro, entendeu? Só mexendo o ombro, a dancinha é o ombro, ó. A outra Mina pega, saca a da Chun-Li porque ela começa a fazer uns paranóis com a mão e tal e fica fazendo assim com o ombro. Aí a outra Mina vira e fala, não, firmeza, ela tá afim de mim, chega lá e começa também a fazer o ombro. E aí as duas se compassando de um lado pro outro, mandando o happy fit mango ali. A Chun-Li foge, vai pro banheiro e aí a Mina, extremamente bem treinada, faz o quê? Segue a Chun-Li, entra no banheiro, não vê a Chun-Li lá dentro e tranca a porta. Ela entrou no banheiro e foi trancar a porta pensando, é hoje. Exatamente. E por que ela fez isso? Porque naturalmente, se você tá vendo a pessoa pela primeira vez na sua vida, é óbvio que você tem que confiar nela. É óbvio que você vai se trancar sozinho com ela no banheiro. É assim que se faz. Todo mundo faz isso, entendeu? Você tem que se trancar com a pessoa no banheiro. E aí é lógico, ela vai tomar um pau e aí é nesse momento que aparece o famoso Spinning Bird Kick, que é o Spinning Bird Kick que mais chin-free que vocês vão ver. E é legal porque eles fazem todo um esquema pra tentar explicar de onde vem o nome do Spinning Bird Kick que tá ligado ao medalhãozinho que a Chun-Li ganhou do pai e tal. O pai tá no trabalho pra tentar mascarar uma estrelinha McTrash. Ela planta bananeira e roda as pernas, é isso? Exatamente. Ela assistiu o Esporte Sangrento e se inspirou. Mandou um Paraná em todo mundo ali pra desarmar os caras e pulou pela janela. O Vega Alanius, que a gente tem que comentar também, meu amigo. Primeiro, ele é o cantor do Black Eyed Peas, aquele rapper lá que a gente tem a menina, a gente tem aquele rapper mais famosão lá que eu esqueci o nome e tem um outro com os cabelos compridos e negros. Will I Am é o outro. É o outro cara, entendeu? O único que sobra ali dos três. Vocês podem colocar aí nos comentários pra poder lembrar, gente. Ele faz o Vega no filme e o Vega só tem três aparições. A primeira, que ele quase não é mostrado, que ele mata uma galerinha lá que o Bison manda ele matar. A segunda, quando o Bison contrata ele pra poder ir atrás da Chun-Li e a terceira, quando ele enfrenta a Chun-Li. Que não é uma luta que acontece ali, meus amigos. A gente acha, tipo, o Vega é a última arma do Bison ali pra poder dar um jeito nos problemas que ele tem e ele até fala eu só chamo você pra poder fazer os meus trabalhos mais sujos, entendeu? Então a gente pensa, caramba, o cara deve ser foda. Quando ele vai lutar com a Chun-Li, ele toma duas bicas na cara, dá uma mexidinha na máscara dele ali, na segunda bica ele perde a máscara, aí a Chun-Li dá aquela zoada na aparência dele, agora eu entendi porque você usa máscara, entendeu? Tu é feio, mano. Que isso, hein? Aí desestruturou o Vega, né? Porque com certeza ele tava preocupado com a aparência dele na hora de usar a máscara. A Chun-Li pega um serrote ali, taca uns dois, três ali, um deles corta a cara do Vega e ela vai lá e pula nele, pisa na cara e acabou. E assim, alguém pode chegar e falar pô, mas o Spinning Bird Kick foi legal, você queria que eles fizessem o quê? Que ela girasse assim as mãos. Cara, depois da cena que o Vega sobe girando parecendo um pirocóptero, dava pra ter feito um Spinning Bird Kick legal. Essa cena do Vega é ridícula porque ele toma dois supapos e perde a luta. A gente tem várias animações, Street Fighter 2 Victory, Vega contra Ken, Street Fighter 2 Animated Movie, Vega contra Chun-Li. Cenas épicas, cara. Vega contra Chun-Li, então, melhor cena de luta que eu já vi. Achei mais da hora, inclusive, do que a do Street Fighter lá, do Street Fighter 2 Victory, né? Nesse filme, além do Vega ter uma máscara, vou te contar, hein? Não é mesmo? A máscara dele é gigante, cara. Tá de brincadeira. A primeira vez que eu vi o Vega com aquela garrona, eu pensei, cara, é um predador. Ridículo. A máscara é gigantesca e ele fica gruindo o tempo inteiro. Na hora que ele tá tentando lutar com a Chun-Li ali, mano. Nossa, cara. E partindo pra luta final ali, Alanius, a gente tem um momento onde o Balrog tá enfrentando o Gen, que a gente já mencionou, e que rola um Fatality, Alanius? É... Dois Fatalities, na verdade, tem nesse filme, né? Sim. O primeiro é do Liu Kang, que lasca o cano lá no Balrog ali, congela ele. Você entende, né? Liu Kang faz referência a Sub-Zero e tal, crossover. Lembrou do amigo, né? E o outro Fatality que a gente vê é o Fatality da Chun-Li. A gente fica o filme inteiro imaginando que o Kikoken vai ser o golpe mais da hora, assim, caramba. A hora que mandar o Kikoken, nossa, vai explodir o cara. Mas não, é só um empurrão. E aí, na hora que o cara tá lá, ela pula, encaixa o pé assim, aí ela dá uma girada, que gira a jaca do Bison ali. Não sei como, né? Porque o jeito que ela põe o pé ali era pra ela cair, não era pra prender o rosto dele daquele jeito, mas enfim, ela tem muita força. Nas pernas a gente conhece, a Chun-Li. Ela virou aquela chave inglesa, eu acho. É, exatamente. Encaixou na porca ali, ó. Exatamente. E nós temos que comentar o seguinte, quando o Bison tá brigando com o Gen, depois brigando com a Chun-Li, ele fica que nem um tigre. O tempo inteiro, quando ele dá os golpes e tal, fodão. Esquema louco lá. Ele tá descendo o pau em todo mundo ali, brigando com o louco, entendeu? Ele tá vencendo o Deus de todo mundo. E ele perde pra um punhado de saco de cocaína, eu acredito, que cai ali. Deve ser, porque o cara vende esse negócio louco lá. Sabe por que a gente fala? Porque não tem base, mano. Porque quando aquele negócio cai, ele fica umas meia hora lá assim, tipo, ah, meu Deus, tentando me ura e tal. E o Alano, nós chegamos à conclusão de que, por ser uma cocaína, a gente acha, né? Até babei aqui agora. A gente acredita que ele tá, tipo, hum, tem bom? Nossa! Entendeu? Só pode. Porque ele fica duas horas assim, mano. Duas horas assim. E aí fica aquele som estranho, porque aí você fala, nossa, né? É um pozinho mágico que tá dando interferência no Psycho Power. Porque ele fica muito tempo assim. E falando em Psycho Power, não esperem Psycho Power, tá? A única coisa que tem no filme de Psycho Power é na hora que ele transere a parte boa da alma dele pra filha e o olho dele fica tudo preto. É só nessa parte também, porque ele passa o filme inteiro com o olho normal, ele passa o filme inteiro sendo amiguinho de todo mundo, principalmente do Balrog ali. Ele passa o filme inteiro tratando todo mundo com educação. É assim, um vilãozinho de qualquer tipo de filme de máfia. Não tem nada a ver com o Bison. E aí ele vai lá e perde pro pozinho ali na cara dele. E aí é o ápice, cara. É o momento do Kikoki. Aí você percebe que a Christine, ela provavelmente é fã de Street Fighter 2 Victory. E aí ela fala assim, posso fazer aqueles movimentos igual do Rio? Os caras falam, pode. Aí ela vai, e aí ela começa, puta, porra, derrubei. E aí ela vai, e aí ela começa e manda um Hadouken. Manja? Ela não faz assim pra mandar o Kikoki. Ela manda um Hadouken. A hora que ela tá concentrando o Hadouken dela ali, aparece um negócio ali que parece uma imagem que você fez no Paintbrush e pintou no Photoshop, transformando um GIF animado que vai girando assim. E a minha mão trançada desse jeito é mais bonita do que aquela imagem que fica girando na frente dela. Pois é, cara. E parece que o negócio tava tendo dificuldade de poder seguir a mão da Chun-Li ali, entendeu? Na hora que ela tá rodando. É muito esquisito, cara. Aí ela taca o negócio. Não, não. Sem falar a frase do Gen antes. Caramba, hein, Gen. Esse filme tem ótimas falas e essa do Gen é a deixa, né? Tipo, ele tá no chão ali. Chun-Li, você sabe o que você tem que fazer? Aí ela vira e fala assim Ah, é o Kikoki. Tá. Eu não entendi por que ele sugeriu pra ela fazer o Kikoki. Porque foi um poder que só empurrou o Bison pro negócio lá. Eu não sei por que ele fala você sabe o que tem que fazer. Mano, o que é pra fazer? É pra ganhar do Bison? É pra mandar o Kikoki? Não sei. Acho que o lance deveria ser o Kikoki mesmo porque ela já tá ganhando dele, né? Depois que termina essa parte aí, né, Alanis eles vencem o Bison tudo bonito, lindo, maravilhoso não acaba por aí ainda porque o Gen chega para Chun-Li no final e fala Chun-Li, ainda não acabou tem um torneio que está por vir aí chamado Street Fighter e lá tem um lutador que chama Ryu qualquer coisa e ele é um lutador muito temido. A gente não tá exagerando ele realmente fala Ryu alguma coisa. Esse é um ponto que eu dou um pouquinho de crédito porque eles tentaram fazer o link com a franquia Street Fighter tratar o Ryu com respeito diferente do primeiro filme então isso daí é a parte que é o respeito ter feito esse link mas o porquê que eles estão ainda atrás do Ryu? Porque o Gen ele é de uma organização anti-Xadalu e ele quer que a Chun-Li entre com ele nessa pra recrutar o Ryu recrutar o Ryu. Vamos lembrar o motivo do qual o Gen entrou no Street Fighter ele tava doente e ele queria ter uma morte digna no campo de batalha e aí ele vai lá e enfrenta o Akuma. Fim. Não tem nada de recrutamento. É isso aí, entendeu? Eu acho que o vídeo já tá até bem longo aqui mas deu pra poder passar bastante o que que é esse show de horrores de Street Fighter a lenda de Chun-Li e agora a gente passa a palavra para você querido espectador que tá assistindo aí agora a gente ainda deixou muita coisa de fora, tá? Só pra poder falar. É, tem mais coisa. Comentem aqui embaixo o que que vocês acharam de tudo isso que a gente falou se vocês já assistiram esse filme e o que que vocês acharam também entendeu? A gente vai adorar ver a opinião de todo mundo e não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou você deu uma olhada pra opa esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Fumos! Fumos!